E é galera do YouTube, eu sou o João, seja bem-vindo ao canal, vamos reagir aqui o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil, beleza? Vamos reagir aqui, saber quem o Flamengo vai pegar, saber qual o Corinthians vai pegar, eu que ia pegar o América Mineiro, e tu Vitão? Eu também queria pegar o América Mineiro Vamos reagir aqui aí, qual o time que vai pegar, se o Corinthians vai pegar o América Mineiro, se o Flamengo vai pegar o América Mineiro, se o Flamengo vai pegar o Corinthians, vamos reagir aqui, beleza? E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, muito obrigadinho por sua audiência, tamo junto Eita, quer ver o Corinthians, 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 Corinthians O Corinthians é esse? Ei, meu irmão Atleto goianiense Caraca E o que é o Atleto goianiense? Será que o Flamengo pega agora? O Corinthians? Tem chance de passar para a semifinal, o Corinthians, que o jogo fica mais apoiado com o Atlético goianiense Será que é o Corinthians? Será que é o Flamengo? Eita peste Eita porra A metadeira Sai com a minha Aia 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 É ao vivo Aia Correia Caga O que ele falou Aia Ele disse que ia ser o correntino e não foi meu irmão É isso ai Confronto bom Para nos Caraca Correntino e Atlético Goianesia nas quartas E ele falou E ele falou Será que vai pegar o correntino e não foi meu irmão Caramba Flamengo e São Paulo E o cara pegou São Paulo não Vai caralho, meu irmão Tira o Flamengão Eu quero saber quem é o adversário logo São Paulo ou Fluminense Ih, já vi ali Eita, já vi, Flamengo Fortaleza Pode vir agora, Flamengo Aqui a gente pediu pro Fortaleza, não foi? Aqui não, aí vem a América Mineira Isso aí, ó Aí vem a América Mineira, galera Olha isso aí, ó E aí, Júlio, tu acha que sai agora quem? Eu disse que é a América Mineira Aí também com os principais jogadores Eu quero Flamengo Flamengo e Fortaleza dá jogo Quer ver? Ah, é Flamengo Ué, é vermelho e é Flamengo Olha Fluminense, meu irmão Bom Pelo menos a gente se livrou do Fluminense Porque Fluminense é clássico, né? Meus pesos, mas... E o jogão, velho E eu sou Fortaleza contra o Fluminense Eu já saí de São Paulo e também E agora dois meses Eu falei, São Paulo e Fluminense É ligeiro, pote único São Paulo Vai vir Flamengo Pode vir Flamengo pro São Paulo aí, ó Pode vir Vai ser jogão Vai ser jogão São Paulo, Júlio Caramba, meu irmão Tomara que o... Vai ser jogão E aí, se for, quer ver Agora o Flamengo pegar o São Paulo Puta aqui, tchau, tita Caramba, ei Não tira o Flamengo Mati o Flamengo aí, pode tirar O Flamengo, você fica por último Mas vamos ver Quer ver? Quer ver o medo Pegar o São Paulo Não vai acontecer mais um adversário do São Paulo É o... Não, o Flamengo não, meu irmão É verde É verde, né? A meca é mineiro A meca é mineiro A meca é mineiro A meca é do Paranaense Porra, meu irmão É vacilação Eita, cara Caraca, minha irmã Fodeu Vixe, meu irmão A gente pegou Fodeu Caraca, a gente pegou até do Paranaense Nossa, amiga Puta Caraca Caraca, meu irmão De novo O Atlético do Paranaense Tá mamba, irmão E a gente é freguês Pro Atlético do Paranaense É um freguês Ih, Julio não acertou Sai o Flamengo É o outro Caraca No outro também Foi no último Flamengo É, mas depois sai o Flamengo Caramba, meu irmão E sempre pega o Flamengo Que a gente passa a Flamengo Editando a final de 2018 É, é, Jão Quem a gente não queria Flamengo E Atlético do Paranaense Duelo de roubo negros Caramba, meu irmão Rapaz, é a minha opinião aí A gente A gente tem que ser realista O Flamengo Contra os confrontos Contra o Atlético do Paranaense Sempre o Atlético do Paranaense Tem vontade Em cima do Flamengo, né Vamos ver se o Flamengo Quebra esse tabu aí, né Que a última vez Saiu pro Atlético do Paranaense, né O Corintiano ali Tirou Atlético do Goianiense, né Aí vai ter jogo ali, né Vai pegar um time assim De um clássico, né Se você pegar o Sul-São Paulo Era um clássico, né Aí o jogo era mais Assim, teticamente Era mais arrochado, né E Juliano aqui acertou Toda vida que o Flamengo Vai pro sorteio Saiu outro Não gostou de pegar o Atlético do Paranaense É difícil o Atlético do Paranaense Gostou, não foi, Vitor? Eu gostei demais Pegar o Atlético do Inês Eu acho que vai ser tranquilo Tomara que seja Ei Você vai falar alguma coisa? Vai comentar alguma coisa? Não Não Tá de boa Porque se ganhar Já queda lá A freguesia Igual a do Atlético Então Manda o Furacão pra casa também Manda o Furacão pegar o roubo É Pois é, pessoal Muito obrigado Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Deixa o like Muito obrigado aí Valeu E amanhã tem Flamengo E Flamengo e Juventude Valeu Tamo junto Muito obrigado Vai fazer mesmo Aí Não disse Vai fazer outro Vem embora Vem embora Aí Eu disse 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 Vai fazer outro Diga aí Vergonha Essa vergonha Debo Não é tomar nada É um chocolate De abrir Dei Só lá De 3 Macra Né Ele ficou 1 a menos 1 a menos Igual Domingo 3 Pelo menos Domingo E aí, bói, tá aí vendo, bói. E aí, ele falha, bói. E como é que esse aqui um chute que deu fez o gol? Eu acho que ele deu mais um e não fez. Matheus fez certo. Acompanharam? 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 É que quando o negócio é certo, bói, bói. E aí, continua assim, Renato passa esse ano, bói. Não cai fora, bói. Os caras estão trazendo esse tipo de rap, bói. Só que não, bói. Os caras estão trazendo a história do Clube Atlético Paranaense. 3 a 0, gente. Taticamente é algo.